Música Toda essa estrutura por trás aqui dos bastidores, a gente só vê a corrida normalmente, né? E a gente vê essa estrutura sensacional, espetacular essa experiência. E pra mim tá sendo fantástico ver pilotos famosos e tal. Muito legal essa sensação de tapete do piloto, é bem bacana. Música Música